Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigada, Bruno! Eu quero agradecer moradores da rua Roma, no Gilberto Mestrinho, zona norte da cidade, fizeram um apelo aqui no programa para a retirada do lixão. Uma equipe da prefeitura foi ao local, porque aqui a gente não é só azedume não, a gente também é doce, né? E a gente também dá as boas notícias. A equipe da prefeitura foi lá, retirou o entulho, retirou o lixo e fez todo o trabalho, mesmo embaixo de chuva. A nossa equipe foi lá conferir, a MEI foi lá, a MEI Chapiama, né? É Chapiama mesmo, né? A MEI Chapiama foi lá e a gente vai conferir agora aqui na tela. Moradores da rua Roma, aqui no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade, entraram em contato com a produção do nosso programa para pedir ajuda. Eles vinham há mais de um mês sofrendo com um grande problema, a grande quantidade de lixo aqui na rua. A nossa equipe entrou em contato com a Semif, que prontamente atendeu ao nosso pedido. Hoje, essa é a surpresa. As máquinas entraram aqui na rua Roma e já estão retirando todo o lixo aqui da rua. Os moradores só têm a agradecer. Eu vou conversar aqui com uma moradora, a dona N, que foi o filho dela que entrou em contato com a nossa produção, né dona N? Sim, nesse momento a gente só tem que agradecer o trabalho de vocês, a prefeitura que graças a Deus apareceu aqui, né? Que a gente estávamos abandonado com esse dicharau aqui na frente das nossas casas, né? E estávamos preocupados, porque quando choveu você vê como é que fica essa bagunça aí no meio da rua, né? E graças a Deus que apareceu na hora certa, apareceu, né? E a gente está vendo aqui o resultado do trabalho de vocês, né? Com certeza. Obrigada, dona N. Eu vou conversar agora aqui com a dona Raimunda, ela que mora bem em frente, ela também vai falar com a gente, vai agradecer. Dona Raimunda, a senhora estava falando para a gente que há mais de um mês a rua estava tomada por lixo e muito mato. E agora? Agora está bonito, né? Está tudo limpo, né? Eu agradeço que eles saíram das máquinas, né? Para fazer a limpeza. Nós estávamos abandonados, né? Aqui. Agora vai passar o Natal, né? Vai fazer aquela ceia para comemorar, né dona Raimunda? É. Deus queira dizer. Olha, gente, é com esse abraço que eu encerro essa matéria e agradecer a Seminf por ter mandado as máquinas aqui retirar todo o lixo da rua Roma no bairro Gilberto Mestrinho. Mexa a piama para o programa agora. Bola aí, ó. Recado dado, aliás, né? Problema resolvido. E a gente muda de assunto porque a Márcia tem recado para a gente. Foi a boa agora, Márcia? Para acabar com a queda de cabelo, o ataque mal pela raiz com o Emekap Hair. Com o Emekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Emekap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Emekap Hair funciona de verdade. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Emekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Emekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Emekap Hair. Agora também com 30 cápsulas. Emekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Emekap Hair. Está aí. Obrigado, Márcia. 12 horas e 3 minutos. Vem para cá, Márcia. Corre aqui, ó. Sabe por quê? Porque a gente vai agora ao vivo com o Emerson Santos, que está em uma das lojas do Salmo 91, para falar das promoções de fim de ano. Vamos lá, Márcia. Hoje é diferente a nossa entrada com o Emerson Santos, né? Emerson, conta aí o que a gente acha aí tudo, né? No Salmo 91. Eu estou diretamente ao vivo da mega loja Variedade Salmo 91, aqui no bairro Cidade de Deus. Gente, olha o tamanho dessa loja. Olha a variedade, a quantidade em produtos que você vai comprar nesse dia muito especial, que é um dia que está perto. O Natal está na porta para você comprar aquilo que você precisa em um só lugar. Ricardinho, coloca a música dela aí, Ricardinho. Cadê a música dela, Ricardinho? Cadê a música dela? 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 Pois é. Olha aí. Em homenagem aí a nossa diretora, é Nilzinha. Um beijo pra você, Nilzinha. Como uma deusa. É isso mesmo. Gente, é o seguinte, eu estou aqui com o Lunieri Perdigão aqui, que é o nosso comunicador aí das lojas Variedade Salmo 91. Meu amigo, que loja é essa? Então, Emerson, essa é a mega loja Salmo 91, Cidade de Deus. E eu quero convidar desde já todos que estão nos acompanhando a visitar Salmo 91, Cidade de Deus, e as oito lojas que estão espalhadas pela Grande Manaus. Maravilha! Agora é o seguinte, telespectador, terça-feira tem sorteio. É isso mesmo, eu quero aproveitar a promoção, Emerson, de Natal. Aqui o sorteio, o sorteio pra falar pros nossos telespectadores aqui. Olha aí, ó. Cozinha premiada Salmo 91, meu amigo. Essa promoção está fazendo o maior sucesso. Já participaram na semana passada mais de 20 mil cupons. E essa semana não vai ser diferente, não. Terça-feira acontece o segundo sorteio. São cinco sorteios, Emerson. Da cozinha premiada, uma geladeira, uma máquina de lavar e um fogão. E é muito simples. Comprando acima de 50 reais, já ganha o cupom e já está concorrendo. O sorteio é terça-feira. Terça-feira, que maravilha. Dá tempo, meu amigo. Dá tempo. O endereço aqui, o povo vir hoje aqui nessa loja maravilhosa. Conhecer. Então, é aqui na Avenida Grande Circular, né? Após a bola do produtor, já é a loja Salmo 91. Tem estacionamento próprio. E não é só isso, não. Além da loja Salmo 91, tem a Casa Lotérica, loja de calçado. Pagar suas contas. Tem a loja de calçado, tem a loja de confecções. E aqui você pode comprar no varejo e atacado. Então, pronto. Vamos dessa oferta aí. Vamos logo falar de oferta aí. Eu lembro isso aí, sabe o quê? Uma macarronada, um peru, alguma coisa aí nesse pirex. Para fazer a lasanha de Natal, né, Emerson? Olha aí, olha que produto maravilhoso para a sua cozinha. Vai ao micro-ondas também, ao forno, viu? E você leva esse produto por apenas R$ 44,99 aqui na Salmo 91. Maravilha! Olha só, gente, que maravilha! Para você presentear, para você dar uma passada. Na realidade, a loja de variedade Salmo 91 são oito lojas espalhadas na cidade. É isso mesmo. Você aí do Parque 10, Torquato, Manoa, Cidade Nova, Multirão, São José e dois aqui na Grande Circular. Ó, bacana! E vamos de oferta. Esse jogo de panela aí, eu quero ganhar. Foi meu aniversário ontem, mas eu quero ganhar. Parabéns, viu, Emerson? Parabéns para você, meu querido. Olha, promoção só nas lojas Salmo 91, em todas as lojas. Esse lindo jogo de panela, cinco peças, tampa de vidro, da Tramontina, está na superpromoção de Natal. Ó, só R$ 119,99 e você ainda pode comprar no cartão, em três vezes sem juros. De R$ 39,99. Olha, gente, a família, variedade Salmo 91, a família abençoada. Uma família que sempre tem um cuidado especial com você. Tem decoração de Natal, material escolar. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou voltar aqui com o Lunieri para falar de mais novidades, mais ofertas e promoções, não é isso? Tem muita coisa legal, fica ligado que daqui a pouco tem mais. É isso aí, eu vou pintar valo comercial, daqui a pouco nós voltamos com o programa agora ao vivo. Tchau! 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 Obrigado.